Programa Mais Rural, oferecimento GBS Max Service, Lojas Milani, Casa Sol, MF Rural, Alonso Arei Pedra, Ranching Country, Supermercado Florentino, Criatório Santa Lúcia, Casa do Pastel. Olá amigos ligados ao nosso Mais Rural, o novo homem do campo no programa dessa semana. Nós fomos até os Cabres Sani cozinhar, isso mesmo, uma boa comida com a minha amiga Fátima. Quer mais ainda? Você também tem notícias do homem do campo, do homem do interior com MF Rural. E também, claro, Campeonato Mundial de Rodeios passam por aqui com Ranching Country Mais Rodeio. Para terminar o programa você vai acompanhar um bate-papo com Mato Grosso e Matias, isso mesmo. Meus amigos sertanejos falaram com o nosso programa a partir de agora aqui no Mais Rural. Mato Grosso e Matias, isso mesmo. Olá amigos ligados no Mais Rural, sejam bem-vindos ao programa dessa semana com muitas novidades para você. Quero dar um abraço todo especial ao meu amigo Tarouco e a Célia da Casa do Pastel. Agora é genial pedir na Casa do Pastel. Faz com o Mais Rural, ligue 3454-7752, Casa do Pastel. Quero mais ainda? Bom, sua jardinagem, seu momento de lazer, tem que ter a qualidade da equipe do meu amigo Ibrahim. Equipe da GBS Max Service, isso mesmo. Olha só, hein? Todas as linhas de produtos estilo você encontra na GBS e a partir de agora o Mais Rural entra em ação. Vamos à reportagem da semana a partir de agora. Reportagem da semana, oferecimento Criatório Santa Lúcia, o verdadeiro juvento da raça pega. Acesse www.criatóriosantalúcia.com.br Eu venho vindo de uma querência distante No programa dessa semana, nós estamos em Oscar Bressane, bom, no ponto de cultura, para trazer para você receitas deliciosas. Isso mesmo, começou num bate-papo com a minha amiga Fátima da Cate e ela falou, bom, nós fazemos pratos, receitas deliciosas em Oscar Bressane e você a partir de agora entra nessa culinária conosco no Mais Rural. Acompanhe aí. Fátima, agora de toquinha aqui na cidade de Oscar Bressane, nossa amiga Fátima, você que acompanha o Mais Rural já conhece a Fátima lá da Cate. E agora, o que que traz você ao Oscar Bressane? Conta pra gente. Bom, a gente faz um trabalho dentro da Secretaria da Agricultura, que é o trabalho de capacitação e controle de qualidade de vida nas famílias através da alimentação. Então, já é o nono ano que nós estamos aqui em Oscar Bressane, especificamente com uma atividade chamada Revelando Talentos. É uma feira que acontece aqui na cidade. É, dentro do mês de aniversário da cidade, eles fazem um evento na praça, a Prefeitura Municipal é quem realiza, com apoio de parceiros. E aí, todos os anos, a gente vem pela Secretaria da Agricultura, através da Cate, mexer com alguma atividade voltada à alimentação do município. Nós estamos trabalhando o controle de qualidade do leite na fabricação de queijos. E como eles têm família de italiano, que é tradicional na região, eles estão fazendo massa de macarrão. Na realidade, a gente pega a experiência deles e introduz uma técnica para que eles tenham um controle de qualidade dentro do que se espera que as famílias possam consumir, ser isentas de doenças, de contaminação. Essa associação de produtores é com agricultores familiares, são 15 produtores familiares. Então, são pessoas que vivem especificamente da atividade. Aqui especificamente, eles estão se fazendo presentes dentro de um aniversário da cidade, uma festividade do aniversário da cidade, através das tradições que eles têm. Então, o leite, eles estão fazendo um queijinho, a gente entra com o controle de qualidade, mas é somente para eles estarem mostrando que o leite deles... Não é para comercializar. Eles não comercializam normalmente esses produtos. Então, isso aqui é somente uma amostra de atividades. Fátima, eu quero saber o seguinte, muita gente trabalhando ali, vou mostrar o pessoal trabalhando aqui, olha só, preparando já esse macarrão, que com certeza será uma delícia. O Luiz é o presidente da Associação Leiteira Bressanense, que está preparando aqui o macarrão, o queijo e também os doces para essa festa que acontece aqui, o Revelando Talentos de Oscar Bressan. Luiz, ser presidente de uma associação num momento tão importante como esse, e a família toda envolvida, né? Sim, é um orgulho muito grande a gente poder participar de um acontecimento no município, né? É um evento já tradicional, Revelando Talentos, que é promovido pelo Ponto de Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal. E nós, como uma entidade constituída, uma entidade de classe, a gente tem, assim, a obrigação de participar e prestigiar. E isso dá o envolvimento de todos, realmente. Das famílias, né? Das famílias, das esposas, dos filhos, enfim, todo mundo está envolvido em contribuir. Hoje, estar em uma associação leiteira, como essa aqui em Oscar Bressan, e participar de uma forma de associação é necessário para a sobrevivência do pequeno produtor hoje. Ah, é importantíssimo. Eu diria até que é fundamental. Hoje, sozinho, você não vai a lugar nenhum, especialmente o pequeno produtor. A gente não tem, assim, uma força muito grande para sobreviver sozinho. Então, em grupo, você consegue ser mais forte. Você consegue comercializar melhor, você consegue comprar produtos melhor, porque você compra em quantidade. Enfim, você, além disso, você consegue, promove também a harmonia, você promove encontros, amizade, reuniões. Enfim, fica muito interessante, muito produtivo tudo isso. É verdade. Não saia daí, já já eu volto com a reportagem da semana. Isso mesmo, é o Mais Rural, aqui na TV Marília e também no YouTube. Ó, anote aí, www.youtube.com.br Programa Mais Rural, para assistir às edições anteriores. Nós voltamos já com o Novo Homem do Campo. Alonso! Quem fala? É o Pedrão. Por que você não falou alô e falou Alonso? Rapaz, é que Alonso Areia e Pedra está com a melhor promoção em Areia e Pedra de Marília e região. Ué, caiu a ligação. Deixa eu ligar para o Ronaldo. Alonso! Ué, você também está falando Alonso? Está todo mundo falando Alonso e é para lá que eu vou agora. Alonso? Alonso? Alonso! Alonso Areia e Pedra, Areia Fina e Areia Grossa, Pedra e Pedrisco, Avenida Antonieta Altenfelder 935, no Santa Antonieta, em Marília. Telefone 3414-1886. 3414-1886. Alonso Areia e Pedra, Areia Fina e Pedra, Areia Fina e Pedra, Areia Fina e Pedra. Alonso Areia Fina e Pedra Supermercado Florentino é alegria todo dia. Durante toda a semana, você encontra as melhores ofertas. Segunda, pão com leite. Terça, dia da feira. Quarta, dia da carne. Quinta, dia do frango. Sexta, sábado e domingo, as melhores ofertas para seu churrasco em promoção. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para a sua família. Supermercado Florentino, Avenida Saudade 129. Aberto durante toda a semana, até as 22 horas. Domingos e feriados, até as 18 horas. Steel também é marca para o dia a dia da sua casa. Steel é GBS Max Service. Alô galera do Mais Rural, aqui é o Mato Grosso. E aqui é o Matias. Mais Rural. Fique aí, daqui a pouco nós estamos com você. Não sai daí. Estamos chegando. É. Até quando vai ficar nessa? Quer vender liberdade? Anuncie agora no MF Rural. www.mfrural.com.br O agronegócio passa por aqui. O agronegócio passa por aqui. O agronegócio passa por aqui. Mais Rural, feito para você, claro, que tem o jeito do Homem do Campo. Homem, a gente sempre diz, das 6 horas da manhã, de acompanhar junto conosco um programa que tem tudo a ver com o Homem do Campo. Vamos de volta à segunda parte da nossa reportagem da semana. Continue acompanhando aí. Fatimaí, o pessoal vai levar para casa, como vai levar essa massa para casa? Bom, a massa agora passa por um processo de secagem, depois elas cozinham na água, depois de cozida elas hidratam essa massa para ela ficar sequinha assim, olha, já cozida. E na hora de servir, eles fritam um pouquinho do molho com o macarrão e aí com azeite e o próprio queijo parmesão que elas já fizeram e vão ralar no dia. E aí elas colocam essa massa dentro da vasilha, da porção de meio quilo e entrega para as pessoas. A gente está percebendo que a Tita está pegando aí a massa do queijo já e já está fazendo, é coando ela, é isso? É, coando para depois ela pôr na forma. Põe na forma. E o tempero? Azeitona, orégano, pimenta, calabresa, vem um pouco de manjerona, então são ervas aromáticas, noz moscada, então é um queijo temperado com ervas aromáticas e azeitona. Que delícia isso aí, hein, Fatima? Fantástico o queijo. Ele sai da linha diferente daqueles queijos comuns que o pessoal faz, né? Então, elas aqui pasteurizaram o leite, coagularam o queijo, fizeram o queijo, já deram a característica de um queijo como um queijo meia cura e agora nós vamos temperar uma parte desses queijos com ervas aromáticas e azeitona e o restante elas vão fazer só com sal para elas terem o queijo tradicional e o queijo temperado. Se o assunto é sobremesa, agora é a hora do doce aqui, gente. Olha, essa hora é a hora mais gostosa. Quero saber, o que vocês, Fatima, o que vocês prepararam aí? Preparamos um doce pastoso, né, com ameixa, com coco. É esse aqui, então? E de maracujá também, é. Gente, lembrando que esses são os produtos que vão estar aí sendo oferecidos e vendidos pelo pessoal da associação aqui nessa feira que acontece em Oscar Bressan. Sonhos Cabressan. Sonhos Cabressan. Revelando Talentos é uma característica, é uma feira que é realizada, eu acho que mais ou menos aos oito, nove anos por aí, né, é a nona edição esse ano, com muito sucesso, muita gente participando. Reportagem da semana. Bom, deixa eu falar pra você, eu quero mandar um abraço especial, até anotei o nome do pessoal ali, ó. Quero mandar um abraço pra Andressa Zanetti, aqui de Marília, pro Didi Avelar, lá de Pompeia, isso mesmo, e também para o Daniel Buzain, pessoal que pelo nosso Face tá sempre dando recados e pediu que nós passássemos de novo. A semana passada a gente esteve lá no Ar a ZD, né, falando sobre a apresentação dos animais que vem aí o 23º Congresso da ABQM em Avaré. E o pessoal adora cavalos. E falou o seguinte, gente, passa de novo pra gente aquilo que você sabia sobre o filme Cavalo de Guerra. Acompanhe aí. O mais recente trabalho do diretor Steven Spielberg, criador do ET, fala sobre cavalos. Cavalo de Guerra conta a saga de um cavalo na Primeira Guerra Mundial. Nem é preciso dizer que o filme é extremamente emocionante. Foram usados 14 cavalos, vindo diretamente dos Estados Unidos, Inglaterra e Espanha, para interpretarem o cavalo principal. Todos foram devidamente maquiados para parecerem exatamente iguais. Você sabia? Daqui a pouco eu volto, não saia daí não. Nossa dica pra você é Casa Sol, família da construção, a Casa Sol, a sua casa, conosco aqui no Mais Rural. Nosso Shop Tour é aqui na Casa Sol, a mega loja Casa Sol, a sua casa. E o Wellington, o homem do precinho, tá com a gente hoje. Wellington, o que a gente vai mostrar pra quem tá em casa? Conta pra gente aí. Isso mesmo, Joca. Hoje nós temos aí porcelanato, pisos, gabinetes, metais, tudo o que sua casa precisa, Joca. Mostra então pra quem tá em casa. Vamos lá. É isso aí, vamos lá. Pra você que está em casa construindo ou reformando, porcelanato 80 por 80 ou 60 por 60, com preços fenomenais. E continuamos apresentando um porcelanato 60 por 60, polido, a 38 e 90 metros quadrados. Pra você de bom gosto, é uma ótima opção. Vamos conferir mais. Apresentamos pra vocês a linha Naturale da Vila Grês. Produtos rústicos com cara de madeira. São porcelanatos 24,5 por 1, porcelanatos que imitam madeira. Pra você de bom gosto, essa vai a dica. Mais uma dica pra vocês de casa, são as torneiras Lorenzetti, com designer e elegância. São produtos um quarto de volta, que facilita pra você na hora do uso. E também uma grande variedade em produtos DECA. É só procurar a Fabiana. Não é isso mesmo, Fabi? Isso. E também temos Docol. Portas e janelas também é nossa especialidade. Venha conferir portas de correr, linha em alumínio, aço, aço pintado. Tudo o que você precisa para deixar a sua casa bem segura e bem arrojada. É só na Casa Sol. E a gente se encontra no próximo programa, Joca. Alonso! Quem fala? É o Pedrão. Por que você não falou alô e falou Alonso? Rapaz, é que Alonso Areia e Pedra está com a melhor promoção em Areia e Pedra de Marília e região. Ué, caiu a ligação. Deixa eu ligar pro Ronaldo. Alonso! Ué, você também está falando Alonso? Tá todo mundo falando Alonso e é pra lá que eu vou agora. Alonso? Alonso? Alonso. Alonso Areia e Pedra. Areia fina e areia grossa. Pedra e Pedrisco. Avenida Antonieta Altenfelder 935 no Santa Antonieta em Marília. Telefone 34141886. 34141886. TALONTO Abertura Legenda Adriana Zanotto 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 Tem mais brasileiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto